Véspera de jogo na Libertadores para o Corinthians, véspera de qualquer jogo, quem fala é o técnico Tite e a gente sempre mostra ao vivo aqui no Panária a entrevista coletiva. Tite e Cássio, ao vivo para você. Essa é uma projeção normal do grupo. A minha projeção e a projeção da equipe particular é manter o que tem de bom e acrescentar aquilo que a gente pode melhorar em termos de bola parada, de precisão, de finalização, continuar com volume, continuar criando oportunidades, sendo mais efetivo, mesmo sabendo que são campeonatos distintos, de saber que uma equipe em formação ela tem que compreender por vezes e saber administrar momentos dentro do jogo que não está tão bem e que isso acontece, é natural, mas manter o nível de concentração bom para manter esse padrão médio que vem tendo nesses outros jogos, com um pouquinho a mais sendo em casa. Cássio, queria que você falasse um pouco da tua volta num momento importante, é claro, com todo o respeito ao Campeonato Paulista, mas é na Libertadores que a prioridade está, todo mundo sabe disso, principalmente o torcedor. Então, a sua volta, e queria que você falasse um pouquinho como é para vocês jogadores encararem o jogo de Libertadores, o que muda, como é o comportamento, como deve ser o comportamento, já que se fala muito sobre catimba, sobre rivalidade, enfim. Acho que a minha volta está dentro do programado. A lesão que eu tive era de volta de uma semana ficar parado e eu acho que nesse momento a gente precisou manter mesmo o padrão, até sendo o começo de temporada para estar melhor fisicamente, está bem, tecnicamente, acho que foi importante. Teria até condições de jogar a última partida, só que não vinha treinando, eu acho que é importante para mim treinar e estar bem. Então, a gente optou juntamente todas as partes para a gente ficar fora do jogo e preparar melhor para esse jogo de quarta-feira. E jogo de Libertadores são jogos difíceis, jogos chatos. Teoricamente, se for falar, a outra pergunta é o Santa Fé e nós, que são os favoritos, mas o Serro tem toda a sua trajetória de Libertadores. Eu acredito que o time, o outro time que a gente venceu, vai ser muito complicado jogar lá, então algumas equipes vão perder. Então, é jogo a jogo. Acho que o importante nesse momento é manter os 100% em casa, ser forte em casa, conseguir as vitórias e buscar pontos fora. Eu acho que isso é fundamental para a nossa equipe buscar classificação. Tite, você disse no sábado, depois do jogo contra o Oeste, que em alguns momentos o time acelerava um pouco algumas jogadas, deu até alguns exemplos ali. Esse é um jogo que, nos treinamentos durante a semana, você concentrou basicamente nisso, tentar mais paciência no time, porque deve ser um jogo onde a paciência deve ser um ponto importante, já com o Santa Fé. É um time que ganhou a Sul-Americana, tem jogadores importantes, um time acostumado, está na quarta temporada em seguida jogando a Libertadores. Dois aspectos. Primeiro, o Cássio já tinha condições de voltar no jogo passado, e eu, ouvindo o departamento médico e o Mauri, optei, sim, por dar essa condição de trabalhos, mas, porque acredito nessa preparação tal qual ele falou, que é, poderia ir para o jogo, mas ter uma sequência de treinamentos, saiu, saiu bem, volta, é capitão da equipe, um dos capitães da equipe, é o capitão da equipe para amanhã. Segundo, é, e eu entendo por vezes o torcedor, ele fica querendo e fica na memória dele, a equipe do ano passado. Vamos ser bem claro, que ela trabalhava bola, que ela não errava passe, que ela botava volume, que ela... É uma etapa que passou, e que ele também compreende e nos ajude, porque nós vamos errar mais, porque um processo de construção de equipe, ele é assim. O que eu estou gostando na equipe, é que em cima dessa pressão de resultado, mesmo sendo um campeonato que não é a Libertadores, a gente sabe o quanto essa adrenalina, ela fica alta, ela tem se mantido extremamente concentrada nas ações do jogo. Vou dar um exemplo, foi 42 do segundo tempo, nós tivemos contra nós uma falta lateral muito difícil, e um escanteio muito bem cobrado. A equipe conseguiu neutralizar no último jogo, e depois construir o placar. Vou dar o jogo contra o Cobressal, extremamente difícil. Onde nós estávamos, em algum momento, tendo do adversário as bolas alçadas, eu lembro de uma saída do Cássio que eu vibrei do outro lado, e daqui a pouco nós, numa bola ofensiva, de um rebote bem posicionado, de um passe do William com qualidade, uma bola do Luke, nós fazemos o gol. Essa capacidade também mental, ela é importante nesses momentos decisivos. Você espera um Santa Fé se defendendo, ou um Santa Fé jogando de igual para igual? Jogando, jogando. É uma equipe que tem quatro anos assim, e grandes equipes não abrem mão de jogar. Não abrem mão de triangulação. A escola colombiana é assim. Ela é de triangulação curta, ela é de procuração jogando, ela é de qualidade. Os seus três médios, eles têm muita qualidade técnica. O homem da frente, de força, de velocidade, de conclusão. Os dois laterais passam também. Então, tem toda uma história, e uma equipe que ela é, eu acho que foi essa a observação, eu acho que ela é quarta temporada dela, terceiro, quarto, que mantém a sua base. Ela não vai vir jogar. Torcedor, então, pode se preparar para um jogo menos tenso, até teoricamente, do que contra o Oeste, onde o time estava totalmente, só não querendo perder. É um jogo com menos cara de libertadores do que foi o último. Aí eu digo assim, o que é melhor? A gente fazer um gol no início e sair na frente, depois o adversário ter tempo de reagir, ou a gente fazer um gol no final e dizer assim, agora o cara morreu, o time adversário morreu. É complicado essa situação. Mas a resposta é um bom desempenho. Nível técnico, o atleta manter uma regularidade, saber função de marcação e exercer uma função tática, fisicamente estar descansado. mentalmente, ser uma equipe, sabe, forte, saber suportar, daqui a pouco, uma triangulação do adversário, não estar com a bola. Isso tudo equilibradamente. Tite, tudo bem? Queria te perguntar, o que tem de tão especial num jogo importante como esse de se jogar em casa? Quanto que isso pesa da sua familiaridade com o gramado, com o ambiente, com o som da torcida? O que é mais especial de se jogar em casa? jogos importantes. Não sei, mas a adrenalina fica a milhão, cara. A mão sua, tu vai pro trabalho tático já acelerado, tu vislumbra o jogo. Eu sou assim. Tem todo um clima, uma atmosfera que ela é diferente de Libertadores. Até porque são jogos decisivos, não tem... É diferente de campeonato, né, Cássio? É campeonato de ida e volta, que tem tempo maior. Cássio, em casa, pela Libertadores, você já experimentou. Falando aí na entrevista coletiva, conversando com a imprensa, claro, falando sobre o jogo contra o Santa Fe, e claro que todo mundo fica nervoso, né, se os treinadores, jogadores ficam nervosos, imagina os torcedores. Fazer um intervalo aqui na...